Oh galerinha, passando por aqui, olha, quem disse que feijoada é dia só do sábado, né? Hoje domingão, uma duplo malte, né? Cervejinha gelada, ó. Modão do Zé Rico ao fundo, ó. E essa feijoada que Cacau Menezes preparou pra mim? Obrigado, meu amor. Galerinha, tamo junto, se inscreva lá no nosso canal, Léo Araújo Oficial, esparrando pra turma. E semana que vem, próximo final de semana já tem shows, vou falando aqui pra vocês. Mandar um grande abraço pro meu amigo Jaime Marcelo, lá da Focus 23. Tamo junto, hein? Novidades aí em 2021. Léo Araújo e Focus. Zulivre!